Em todo o mundo, as cidades abrisam 4,5 bilhões de pessoas e esse número deve aumentar em até 50% até 2050. Se não forem bem planejados, financiados e administrados, estes espaços urbanos afetam gravemente a qualidade da vida das pessoas e o meio ambiente. Por isso, a ONU promoveu o desenvolvimento urbano inclusivo, sustentável, resiliente e saudável. No Brasil, onde a taxa de urbanização chega a quase 90%, esta luta tem ainda maior importância. Por isso, atuamos em parceria com os diferentes niveles de governo em todo o país para melhorar, entre outros, as condições de vida em assentamentos informais, reduzir a desigualdade espacial e a pobreza, aumentar a segurança, especialmente para mulheres e meninas, criar espaços públicos inclusivos, ampliar o acesso a serviços básicos e fortalecer a ação climática na cidade. Embora a adopção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável seja o resultado dos acordos entre países, em última instância, é na cidade onde a ação e os resultados tangíveis acontecem. Assim, a ONU seguirá trabalhando na urbanização sustentável como motor de desenvolvimento e paz no Brasil e no mundo. A ONU seguirá trabalhando na urbanização sustentável e na cidade onde a ação e 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 ação. Legenda Adriana Zanotto